e aí galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo um fofã aí com essa arma linda aí é a wm natal 2 vamos lá vamos tentar fazer um frego legal aí já mete o dedo nesse like aí para ajudar e é nóis que todos nós também manda um salve e manda um salve vocês salve pra clara meu amor te amo linda eita nova aqui matando taria o cara tá na faca opa três que o papai já a delícia beleza vamos lá sem a formação é louro cachoeira é bonita essa w aqui aaa tomei no caneco ficar mirado ali oi a bomba eu vejo ser louco não sou completa clube é esse que venceram um time era novo aqui Ajuda a isso me dá p... Ajuda a isso me dá p... O que é que não ajuda? Fogo no cu porra Cramada de fumaça! Tá de Dragon 9 sem QQ Ixi, Dragon 9 é ruim demais Cramada de fumaça! Trava! Trava! Cramada de fumaça! Dá um base eles, tá amarrado Tem ponte aí, ela tem base Tem um ponte Lava a base Tem uma base Tem um no dedo B Toma Eita! Eita minhas correntes! Puta merda macho Quem esse foi? Quem esse pedido que logou aí? Sei lá Logou onde? Vai no mundo se não logou aí Salve pro MKBiel aí, que tá na sala Top... Top... N... I... Z... N Sei lá como é que se diz esse nome aí Logo ao MKDS Tem nada, tem nada Tem nada, era melhor eu colocar de 3 já 9 é muito pouco, tu não vai precisar de um 10 na maior Sala fica... Fica muito longa Primeira sala Ganada de fumaça Ganada de fumaça Ganada de fumaça Ganada de fumaça FDT Ninguém quer teu irmão não hein Feliz Ganada de fumaça Ganada de fumaça Ganada de fumaça Ai 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 P developing Miserável que tava de camp Ai ai meu deus cara Errei Có p**** Tem cara de lado Sem QK Tem que tá tomando sacode Ó os Casals entrando na sala Eita, já foi uma faca. Ah, esgoto, esgoto, Leandro, esgoto. Viu o ponte? Ah, meu deus, cara. Isso aqui para, e o cara passou a faca, viado. Tempo aí quem perguntou ele, Leandro. Foi o maluquinha. Esse sonor dele. É o... Showgaming, showgaming. Salto, showgaming. Missão completa. Global Risk venceram. Caraca. Vai, vai, vai. Não passa a roda. Passa o limão. Aí, Odessa, aqui. Filha da mãe. Meu Deus do céu. Ah, só fica olhando, só fica olhando, só fica olhando a faca, só fica olhando. Eu errei, velho. O cara fica tudo de campo, cara. Leantei o de campo aí na ponte. Aí, pegou. Errei o tiro, cara. Pegou, pegou, pegou. Olha o cara, meu Deus. O cara tava no meu... Ah, não. Pai de brincadeira. Como é que esse cara passou ali, mano? Meu Deus. Tá acertou o cara parado, acertou não? Acertei. 43 eu tirei dele. Não, 35. No cu, mano. Nem vi o cara ali. Ai. Ai, eu morri de novo. Salve pro providinha aí. Loser was moved to your channel. Que pareu, mano. Que bosta. Que bosta. A primeira que eu fui engraxado, o cara tava... Meu Deus. Sacanagem. Acho que ela travou, já. Acho que ela travou. O cara tá indo ativo. Nativo Base BS. Melhor gravar outra, então vai fazer nenhum preg borger. Tá arrumado de pé. Só... Facada na bunda, facada na bunda. Facada na bunda. Caras tão estrupando a... A porra da Spop, mano. Tá doido. Facada na bunda. Vai pisar na cara. Não, não, não. Calma aí. Telo cara do esgoto. Telo cara do esgoto, na moral. Ó o mito no esgoto, ali ó. Marcando geral aí. Caralho, cara. Ali. Nossa, mata. Esse vídeo vai ser... Meu Deus, cara. Ok, Mishos. Tô pegando a faquinha de pão agora. Granada, ele está na massa. Caralho, a granada é no meu pé, velho. Eita porra. Que? Salvei pro Skylar, filho da porca. Meu Deus, cara. Tudo corredor B. Fala pra soltar a gente. Que quebra? Não, eu quero mandar um salve. Não. Na minha mãe. Como é porra quanto a menina? Caralho, ele tem. Missão falhada, Caralho, eles venceram. Caralho. Porra, catégo ali aqui porca. Cama essa 10. Parei agora, parei. Temover. Paralho. Quando é menininho que entrou no TES? Entrou? ae ae ai ta ta bem ai eu sou o novak e eu sou a guerra o cunh ta peroflac ai caralho muito nisso cara muito nisso o cara ta mas que era ai que vem aaa tomou no brioco ta na ponte ta na ponte opa que dito foi maus bosta salve pra ivone como é o nome da outra clara é é clara bora nossa eu dei o tiro e o tiro foi la na ponte eita porra 30 nego rushando aqui aqui ele ta negochando ai pô no b ai meu deus que bom mano ta la no fundão do b ai novak ruchando ponte ai ta não ta não não volemão rie e o Voilà não vou no caneco na oa Sim velho ußas a face oh faca Fito ele Deixa eu chutar que é o ulti Granada de fumaça Tem um segundo né, você leva a suaste nas minhas mãos hein Deixa eu colocar aqui Ô Novak Oi, oi, oi Otaku é pesado? Não sei não cara Ah meu deus, o moleque me deu tiro chutando Tem 4 point Vou levar o suado Ah meu deus, o Novak é de campo aqui Rui Se chorar a porrada estanca Que a Z8 é ladrão, não deu o machado dele não Mas ele tá uma putinha do caralho mesmo Pra ninguém não Deixa eu pegar o flash aí caralho Deixa eu grito Ah não Eu vou lá comprar a gente Ah tá Vou comprar pão quando acabar Pra que cara? Deixa eu tomar café Então não dá XP não É que é melhor É que é melhor Ó o cara, ó o cara Ó o cara, ó o cara Ó o cara andando Missão falhada Moleque, eles venceram Não vai que matou Não vai que reluga, não reluga Três vezes Tomei erro Vai, vai, vai Tomei erro Granada Granada de fumaça Não Não sei Não sei Granada de fumaça Tem três miradas ali na pontilha Quando passa pra cá Meu deus Que lixo Como que jamais virá Agora Agora meu Fallen aqui ó Flechou Vai dar cara Tomou A 74 Eita Eita Que é isso jovem Tá levando geral hein jovem Eu acho que ele vai apostar esse vídeo Senta muito Falei Novak Novak Habilidade natural Novak Ó o carinha Tá corredor B aqui Ai, 30k Ó o cara 3k Ai 4k Agora o quinto Missão completa Ah Não foi dessa Globo Agência Liguei você Mito hack Nossa Eles vamo lá sem a fumaçao Poxa Chamam olhando de hack Nossa Granada de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Ah Ia acertar o Novak Cara O FF passou ali Vi só o nome Não, não, não 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 Eita Ah Meu Deus Cara Que merda que eu fiz Eu flexionou Vai com uma telha na faca Ele ficou bolando Pode dizer que o vídeo aqui sai Sai agora? Sai exordamento O vídeo aqui é Imediato Mas instantâneo Morreu Não Era um moleque Quando ele ganhou MP5 Não Foi O Valmi aí Entendeu? Foi Foi Vai fazer vida MP5 MP5 é ruim Você jogou com ela ou Valmi? Não Algo implantou a bomba Cara é f... Acho que o cara não sabe se fica feliz ou fica triste cara Porque É melhor do que não ganhar nada, né e não serve de nada ai é foda valoriza a conta querendo ou não colecionador olha o cara lendo ta aonde o que me chamou de hacker missão falhada blacklist venceram olha o cara chamou de hacker agora saiu quem é tu cara lendo cara lendo cara lendo cara lendo claro o cara não vai saber quem é bora lá swatzinho ai atacando flecha ai caralho meu deus o moleque não sai de cima dessa caixa morreu dois e morreu o terceiro agora sai pra lá ah não então em cima dessa caixa na esquerda toda meu deus cara ta que pareu na vaque tem que levar os dois ai meu vaque vai te pegar de faca na vaque costa 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 na vaque já morri o infeliz o cara mano vai morrer ainda meu deus pegou o cara de lado mano não foi mole porque eu pensei que a x-tech não varava 100% ai sério cara cê vara cê mata cê manda salve salve chão mesmo hein salve pro npk pinceram é hora de agitar mito coronel quem é o yuri o perfumado parei pra digitar bem na frente da ponte ali ó vai passar um mal pecão meu deus acho que parado ta ai brigado no vaque tamo junto brigado oxe eu te matei cara no vaque ta base no vaque ta base no vaque ta base ta base mano base é a base dele ta ai ta aaa aaa meu deus royal royal do capeta vi mas corri pra caixa já era não vi não vi ó cara ta avarando mais do que bate sem shooting água ai água meu deus o cara pegou de costa cara o cara vai morrer quer apostar um doido ó o cara pedindo pra me adicionar mano falei que a gente já ta cheia quem é o ping? é é ó falei meu break stefani solta a voz ai porra ta no velório eu sou stefani cadê stefani é que eu to comendo opa quer ajuda ai? opa meu deus ta comendo também ta bem ta comendo queijo toma ai ta acabando aqui a sola aqui ponte queijo porra uma hora dela vai cagar que nem pata alguém lançou a bomba meu deus no vaque mano ponte queijo ponte queijo aprende ai 1x1 ai ponte queijo isso não sai no video não que eu falei não não sai não graças a deus desgrava né desgrava desgrava peguei um volta 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 corre 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 tem muitos aqui cara olha o cara mano me acosta meu deus flecha não especial sem perna ponte eita ah meu deus o cara pulou bem na frente ali ponte caralho ta com o flag maneirinho 27 porra 12 ta bom né primeira partida do dia 24h eu nem a primeira nem o dente escovei ainda a unica coisa que eu não fiz foi o coco eu não faço coco eu não faço coco eu não faço coco eu não faço coco porra ai fica muito difícil ficar uma cogerada então eu vou te levar pra minha nave espacial ai já tem a minha ih não vai que tomou no caneco vai cantar da ré de povo não deu certo não porra tem um pesco no fogo que merda 1,2,3,4 caralho o cara descarregou a desert e o cara de costa ta onde ta onde ta onde ai pouca coisa não irmão porra vc entrega ai alguém plantou a bomba cê é luardo o cara fica assim o cara fica assim o cara fica assim o cara fica assim o cara fica lá caralho vc 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 Aventurando, aventurando, aventurando. Ah, esse verdureiro. Meu deus! Aí entrou o esgoto, entrou no esgoto aí. E a Steffan acabou de comer seu pão de queijo. Acabei de comer. Aí sim. Manda um salve aí, Steffan, vai. Oi, tchau. Nossa. Que bosta. Porque ele é rico, né? Ah, por isso. Último round, hein? Um round. Salve pra mão da gente quebrada. Ah, cara. Queria agradecer o Raizinho aí que emprestou a conta. Pô, Eduardo. O cara mal agradecido nem agradece. Meu deus. Não vai te dar educação, não. Não vai. Eita, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo ponte aqui, ó. Tá tudo ponte, pô. Oita. Morreu dois. Ai, meu deus. Deixa eu tomar um tiro. Tem muito nego aí, minha. Ah, tem como não, jogo mentiroso. Tá doido, galera. Me livrei. Sei nem onde é que eu tô, flechão, na minha cara. Dá um tiro na cabeça e tira 33. Caralho. Caralho. Ai, não tu viu não. Eu tava vendo o braço do moleque, né? Aí fica muito complicado. Eita. Tem que contar uma coisa dessa, cara. Vamos perder não, né? Cefn, loga aí pra gente jogar. Não, perder não, pô. Perder não, olha. É só cheirar pedro. Bota, 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 bota. Deixa eles lá. Tô rumiado. Tô só uma merda com 20 de HP. Ficar só aqui esperando. Chirinho 80 ganhamos aqui. Dá uma copa não, que é feio. Sem que o x. Todo daí, tá pro lado. Eu tenho que, xiquei, botecia. Tchiquei, boteciar. Olha esse cara ali, esse pão index de cara. Costa. Que batida da vida. Não consigo dirigir a competição, Léo, cozinho. Tá ligado? Tchirei, tá tipo corre dele. Toma, não sei. Tem que ir, cara. Tem que ir. O cara ainda matou, cara, com 3 de HP. Foi muito engraçado o ano do vídeo da M4. Calma aí, o cara me desculpe aqui. Alguém botou a bomba. A bomba vai se encontrando no website A. Ganada de fumaça. Encontrei a bomba na área A. Matou. Pega ele, porra. O cara não come o cara. Perdeu ainda. Não, não. Água, água, água. Subiu água aí, ó. Difusa, difusa. Não, os dois estão aí, cara. O outro tá na água. Perdeu. Ganhamos, velho. Meu Deus. Que merda. Valeu, galera. Não se esquece do like. Salve aí pra todo mundo aí que tá na sala. Manda um salve aí, galera. Manda um salve. Salve pra cara, meu amor. Te amo, linda. Salve. Novak aqui o mais gostoso. Deve ser. Manda um salve aí. Ele vai falar tchau. Salve. A mais rica do CF. Pronto. Delícia.